A briguinha entre Starfield e Sony, etc, Microsoft vs Sony, está atingindo patamares que eu estou meio assustado de ver. Olha que eu estou bem dentro dessa indústria já há bastante tempo, acompanho muitas coisas, vejo muitas dessas coisas acontecerem, mas estou vendo um nível muito estranho, muito acima do normal com o Starfield. E até aqui no canal eu já comentei sobre isso, quando eu faço vídeos assim, comentando às vezes, fazendo uma notícia sobre qualidade do jogo, ou tal jogador não gostou, tal jogador abandonou, beleza, a galera vai lá, comenta, eu não gostei, achei ruim e tal, é sua opinião, tranquilo. O grande problema é que está num nível tão grande que às vezes eu estou fazendo um vídeo aleatório de dica de Starfield, como conseguir dinheiro no Starfield, tem gente no comentário, se jogar uma bola, se jogar uma porcaria, tipo, não tem nada a ver com o assunto e a galera está lá, mano. Tipo, saiu o Baldur's Gate 3 agora no Playstation, junto com o Starfield, cara, um baita de um jogo, a galera está preocupada em ficar bolada com o Starfield, vai choca o Baldur's Gate 3, cara, vocês acabaram, a Sony acabou de ganhar um baita de um RPG no console e a galera está ali, focada no Starfield, né. Mas, até aí tudo bem, isso faz parte das briguinhas e tal, eu acho que, assim, é bobeira, eu não consigo ser assim, né, eu não consigo só ficar de um lado, tanto que vocês vão me ver aqui, elogiando o God of War, elogiei muito o Zelda, fui até atacado um pouquinho pelo Zelda, porque eu defendi o Zelda, que eu acho que o Zelda, ele não é uma DLC, eu falei sobre isso, né. E agora eu estou aqui no Starfield que eu estou gostando do game, né, tem seus probleminhas e tal, mas estou gostando bastante do game, né. Eu não consigo ficar nessa visão limitada, assim, né, de que, putz, esse jogo é do Xbox, eu já tenho que ter aquela predisposição ali para não gostar do jogo, sabe, é muito esquisito para mim, como eu vejo alguns canais de briguinha e tal, até assim, até eu olho e falo, cara, eu acho que esse cara não pensa isso que está de fato acontecendo, ou não sei, enfim, né, meu objetivo não é esse aqui no vídeo, mas, né, a gente está percebendo muito isso daí acontecer e agora, né, a gente está tendo um caso a mais, cara, que os caras, é meio engraçado porque é até meio, o cara é meio burrinho, né, que fez isso daí, né. Tem uma menina que se chama Alana Pierce, ela trabalha na Santa Mônica Studios, né, Santa Mônica ali é a criadora, né, desenvolvedora de God of War, se eu não me engano, eu acho que ela trabalha escrevendo, eu não lembro o que ela trabalha lá, né, mas, enfim, a Alana, ela tem um canal dela pessoal lá, tem mais de 100 mil inscritos ali, inclusive, né, e ela recentemente está trazendo bastante Starfield no canal dela, lives e dicas, etc. Eu não sei se vocês já viram essa notícia, inclusive, de uma pessoa que pegou, né, e viu que dava para você viajar, ela ficou 7 horas viajando até um outro ponto lá do Sistema Solar, né, mostrando que dava para você viajar de um planeta, entre um planeta e outro, só que só demora muito se você não usar o motor de gravidade, né, eu lembro que eu vi essa matéria e era ela que tinha feito isso, né, esse teste aí, ela ficou 7 horas fazendo, acho que ela foi até Plutão, né, enfim, inclusive, isso daí foi o motivo do primeiro estopim, né, porque teve um tweet falando sobre isso, e aí, esse cara aí chamado DAP99, né, falou que a Alana Pierce deveria ser demitida por promover jogos do Xbox, numa plataforma pública desta forma, né, extremamente não profissional, e mostra a falta de lealdade e seriedade com o Playstation, que é, né, o chefe dela ali, né, o empregador dela. Isso daí deu bastante o que falar, né, e o bizarro aqui é que o cara é tão lerdo, que ele marcou o Corey Barlog, que é, né, o diretor de God of War ali, do de 2018, e o próprio Corey Barlog falou que ia tirar umas feras e estava super animado por Starfield. O cara é tão lerdo que ele, assim, ele nem vê isso, né, é por isso que eu achei meio engraçado isso. Só que, né, a galera ficou meio bolada com isso, que, cara, o cara quer que a pessoa perca um emprego, né, ele deseja que a pessoa perca um emprego, não sabe como que é a vida da pessoa, o que ela tem pra sustentar, por causa de joguinho, porque ela tá jogando o joguinho da outra plataforma, cara. É um negócio muito, assim, é um cara muito, sei lá, o cara deve viver no mundo da lua, não é um viver no mundo dele, não. Imagina como vai ser a rotina desses caras. E aí, né, a Alana veio comentar sobre esse caso, né, bem chateada e tal, só que foi legal o vídeo dela, né, inclusive quem entende em inglês pode assistir lá, põe as legendas de qualquer forma. Ela comenta um pouco como funciona dentro da indústria, e a gente começa a entender dessa forma, dessa visão de uma pessoa que trabalha de dentro, que é bem bacana, né, porque ela falou que, basicamente, ali, entre os desenvolvedores, pelo menos, né, não existe muito essas guerrinhas de console, não existe brigas de console, tecnicamente, entre esses desenvolvedores, né. Claro, né, tem a competição das marcas e tal, as marcas precisam ganhar, né, então, talvez tenha uma briguinha entre pessoas de marketing, etc. Mas, entre desenvolvedores, não tem muito essa briga de consoles, eles não fazem muito essa distinção, assim. Por quê? Porque dentro ali, por exemplo, de onde ela trabalha agora na Playstation, tem pessoas que vieram da Nintendo, que vieram da Microsoft, tem pessoas que saem dali pra ir pra Nintendo, pra Microsoft, ou seja, você tem pessoas que já trabalharam em vários pontos ali do Xbox, do Playstation e da Nintendo, né, que se movem de emprego. Então, assim, como eles já trabalharam em todas essas empresas, ou eles podem ir pra uma outra empresa, eles não fazem essa briga, essa distinção. Claro que eles podem ter ali o console favorito deles, às vezes, pode ter gente dentro da Playstation que gosta mais dos jogos do Xbox, né. Eu acho que isso não tem nenhum problema, né, Se você trabalha numa empresa que vende marca X, você não tem sua, sei lá, você trabalha na Zara, você não tem sua roupa da Zara, né, meu filho? Você tem outras roupas de outras marcas. Então, é... Embora tenha, possa ter isso dentro, né, pessoas que realmente possam preferir, às vezes, tal, não há muito essa briguinha de consoles, pelo fato disso, né, que vem muitas pessoas que vêm de vários lugares, de várias empresas diferentes, né, e elas podem, às vezes, voltar, elas podem ir pra lá no futuro, então, acaba não tendo essa rixa, porque são pessoas que trabalharam em vários cantos ali. E ela fala, inclusive, tá, que ela recebe coisas da Nintendo e da Microsoft, tá, e... porque ela já trabalhou nessas empresas, ela trabalhou, acho que, na Microsoft, e isso acontece também com a Playstation, às vezes, tem gente que trabalhou na Playstation, que foi pra Microsoft, e a Playstation, às vezes, manda as paradas pra pessoa, manda jogos, etc, ainda pra pessoa. Então, tipo, não há nem, é, essa, esse receio, não há nem uma birra, porque, ah, a pessoa trabalhou aqui, agora foi pra Microsoft, ela não fala mais com ela, não tem, pra você ver, as próprias empresas não ligam pra isso, elas mandam jogos e etc, né, e ela falou que ela só não pode receber o jogo da Playstation, que é de onde ela trabalha, né, por causa dos contratos que tem lá, então, ela mesmo compra os jogos da Playstation, olha que curioso, e ela não pode nem fazer publicidade, nem nada relacionado à Playstation, né, só jogar ali, mas não pode, né, e olha, é curioso isso, né, inclusive, então, a gente consegue ver um pouquinho dessa visão de dentro da indústria, que não há muito essa distinção, e a gente vê, né, o próprio, pô, o Corey Baulog aí falando que tava super animado pro Starfield, a gente vê o Phil Spencer vira e mexe, ele elogia os lançamentos bem-sucedidos do Playstation, então, assim, sim, de fato, né, tem ali, principalmente pela parte da liderança, esse negócio de, pô, é uma rival, de fato, é uma rival, mas ali, os menores ali, né, a galera que desenvolve e tal, cara, não tem muito disso, né, eles querem focar em lançar um bom produto, claro, porque eles ganham bônus por isso, mas eles não, simplesmente não são, igual a esses canadinhos de guerra de console, que, sei lá, se o cara trabalha na Playstation e encontrar um funcionário da Xbox na rua, ele vai querer tirar um X1 com o cara, isso não existe, né, então, a gente consegue ver um pouquinho por dentro da indústria como é que funciona isso, né, e, ainda assim, é muito bizarro ver como escalonou nessa briguinha por causa do Starfield, né, e, cara, é direto, é direto, que eu tô vendo, eu tô acompanhando de pé, pô, abaixou um ponto da porcentagem de aprovações na Steam do Starfield, aí a galera vai lá e compartilha, putz, deu ruim, não sei o que, não sei o que lá, né, ah, pegaram já troféu ali, ah, tantos jogadores, só chegaram até essa parte do Starfield, para, mano, a galera, cara, tem bolo dos games 3 pra jogar no Playstation, deixa o porquê que vocês estão vitrados em números de Starfield, cara, é muito engraçado, enfim, né, ah, basicamente é isso aí que tá acontecendo, né, essa birrinha por causa de consola, eu sei que isso acontece, ah, de ambos os lados, claro, né, quando o God of War saiu, por exemplo, era a galera ali do Xbox, ah, DLC, DLC, mesmo jogo, blá, blá, o próprio Spider-Man aí, quando foi anunciado, só que eu, por enquanto, estou vendo muito isso no Starfield, cara, eu acompanho o lançamento do God of War, do Zelda eu até vi bastante, mas nada igual eu tô vendo agora com o Starfield, tá, mas basicamente é isso daí, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs, até a próxima, e tchau.